Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo o pedido elaborado do ciclo 19 de 2020 da Natura. Então se você é consultor ou consultora Natura e quer saber mais como lucrar nesse ciclo, vem comigo! Já fiz aqui todas as minhas anotações do que a gente vai estar adquirindo e lucrando muito nesse ciclo 19, mas antes eu quero pedir para vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal e se você já é inscrito, capricha aí no super like, tá? Porque vocês não pagam nada e vão estar me motivando a fazer novos vídeos aqui para vocês. Olha só o que eu separei nesse pedido elaborado. O homem veste, eu coloquei duas unidades desse presente, que é esse presente completo, tá? Que vocês verificando lá na revista consultoria, vocês vão estar sabendo aí o porquê que eu coloquei duas unidades. Lembrando que cada consultor tem a sua imbatível exclusiva. Então como eu não tenho como saber aí as promoções individuais de cada consultor, eu peço que vocês fiquem de olho aí no seu aplicativo na consultoria, tá? Para vocês ficarem por dentro aí se está valendo muito a pena estar adquirindo aquele produto específico ou não. Olha só o que eu separei também aqui, esse presente aqui Luna, eu coloquei aí esse presente Luna, que vem aí a colônia e o hidratante, porque também tem a opção dele completo, mas eu não achei tão interessante, tá? Mas se você venda aí, já vendeu, né? Uma coisa é que você já vendeu o presente completo, aí sim, né? Mas para ter a pronta entrega, eu prefiro esse aqui, tá? Tem também aqui na página 15, o Todo Dia Avela em Cassis, tá? Um preço bem bacana aí esse kit completo, então eu coloquei uma unidade também dele, tá? Nesse pedido elaborado. Outro presente bem bacana aí, da perfumaria, é esse Humora 2, olha só, eu também coloquei uma unidade aí desse presente Humora 2, que ele tem a colônia, o delcorporal e esse shampoo cabelo e corpo. Coloquei também aí, para completar o nosso pedido elaborado, esse presente Homem Dom. Olha só o preço dele, tá bem bacana aí esse presente, tá? Para presentear aí, tá bem bacana. Então, sempre vão ter um estoque, porque vira e mexe, os clientes aparecem pedindo presentes assim. Esse pedido dá um total de 84 pontos. Lembrando que se você tem um nível maior na Natura, ou as suas condições também são maiores, você pode estar adquirindo produtos em uma maior quantidade e ter um investimento maior e, consequentemente, um lucro ainda maior. Nosso pedido elaborado seria dois Homem Vesse, dois Presente Homem Vesse, um Presente Luna, um Presente Todo Dia, Avelã e Cassis, um Presente Humora 2 e um Presente Dom. Bom, eu coloquei aí os Presentes, porque está valendo muito a pena você estar adquirindo Presentes nesse ciclo. Porque no próximo ciclo, 20, não vai estar os incentivos para alguns níveis. Então, como eu levo em consideração aqui os níveis prata ou superior, Então, está valendo a pena estar adquirindo os Presentes nesse ciclo 19 para estar aí conquistando o incentivo. E como esse pedido, como vocês repararam, eu só coloquei Presentes e a gente atinge aí os 80 pontos do primeiro nível de incentivo. Porque esse pedido tem 84 pontos. E se você puder, você pode estar aí aumentando as quantidades para estar adquirindo e conquistando novos níveis do incentivo. Eu separei também aqui o de olho na promo, que são aqueles produtos, aquelas promoções, que se você pode, você também pode estar adquirindo eles e ter um lucro muito maior aí nos próximos ciclos. Olha só essa promoção que está na página 107. O Batons Faces está tendo essa promoção aqui, olha só. Então, está valendo muito a pena estar adquirindo aí por R$ 9,90 esses Batons Faces e ter aí a pronta entrega. Adquirindo 3 unidades, você tem mais de 35% de desconto. Assim como também essa caneta delineadora, olha só. Mais de 30% de desconto. Tem também refis cronos. Tá? Uma promoção incrível. Aí no mais que 30, olha só. Você compra 2 refis, tá? E paga 1. Você tem 50% de desconto em cada, tá? Vai sair aí por R$ 41,80 cada. E você vai ter uma economia aí de R$ 42,00 em cada. Está bem bacana aí, tá? Essa promoção. E está em todas as idades. Olha só. Mais que 30. Mais que 45. Aí aqui também tem a promoção no mais que 60 dos refis. E o mais que 70. Então, qualquer idade, qualquer tratamento do cronos, os refis estão nessa promoção. Outra promoção que eu separei aqui pra vocês no De Olho na Promo. Olha só. São sabonetes. Não sei se vai estar focando. Vem folhas de limão, tá? Amore jabuticaba, alecrim e macadamia aqui embaixo. São 4 caixas de sabonete. E você paga aí, olha só. Esse preço aqui, bem bacana. Nas 4 caixas. Separei também. Essa promoção Ecos. Que está nesse preço incrível. Sai por R$ 18,50 cada. Você leva aí 3 unidades. Dos Ecos. Tem castanha, açaí, maracujá. E tem para os pés em mãos, os cremes. Então, está bem bacana também essa promoção que você pode estar adquirindo. E para completar. Olha só. Essa promoção aqui que a Natura está disponibilizando. Que é o shampoo mais o condicionador aí. Lumina, cabelos secos. Está saindo aí por esse preço. Bem bacana. Cada unidade vai sair aí por R$ 19,20. Então, está bem bacana também. Se você puder, você pode estar adquirindo aí para ter a pronta entrega, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece aí de se inscrever no canal. Deixar seu like, seu comentário. Do que vocês vão estar adquirindo aí nesse ciclo 19 da Natura. Beijão e até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti